O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 48 processos na tarde de quarta-feira, 5 de agosto. Foram julgados processos das pautas 94 e 97, sem sustentações orais. A sessão por videoconferência foi comandada pelo presidente do Tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, e contou com as presenças dos demais conselheiros, conselheiros substitutos e do Procurador-Geral de Contas no TCM, José Gustavo Ataíde. Foram analisados balancetes, embargos, cautelares e editais de concursos públicos. No site do Tribunal você tem acesso ao resultado dos julgamentos. As sessões podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do YouTube e mais informações nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.